Essas indústrias, essas empresas, os fabricantes de cigarro e derivados, seguramente elas vão possibilitar a existência de lojas específicas para comercializar o cigarro, tipo tabacarias. Então, deverão ser criadas essas lojas, ou pelo menos incentivar a criação dessas lojas. O que é fato é que a gente não pode permitir essa pulverização de locais de comercialização do cigarro. Porque tem um trabalho que mostra que 80% da decisão de comprar o cigarro acontece no local de venda. Portanto, se a gente restringir a quantidade de locais que comercializam o cigarro, nós vamos restringir a quantidade de pessoas adquiri-los.